Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, que tradições e glórias lindas Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, que tradições e glórias lindas Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil